Uma caminhonete tomada de assalto foi localizada pela Polícia Militar. A Hilux foi tomada de assalto na rua Professor Joaquim de Matos Barreto, próximo ao Lago Igapó. Segundo a vítima, o roubo foi praticado por um homem armado. O veículo foi localizado por uma equipe da Polícia Militar na rua Guido Betone, no Jardim Colúmbia. A caminhonete foi levada para a delegacia e devolvida à vítima. O assaltante ainda não foi encontrado. Menos mal, né? Menos mal que a Polícia Militar conseguiu agir muito rápido localizando aí a caminhonete.